Olá queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal de saúde mental focado na sua vida como um todo, focado no seu estilo de vida, na sua alimentação e também conversando sobre aquilo que a gente pensa e que interfere na nossa saúde mental diretamente. Hoje a minha conversa é algo que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Muita gente trabalhando em casa e nunca isso aconteceu. Muitas pessoas jamais pensaram em estar em casa e tudo fluir a partir da internet, mas o impacto disso na saúde mental das pessoas tem sido enorme. Eu também estou trabalhando de casa, se você está vendo esse vídeo um ano depois, você vai saber que a gente estava gravando nesse período de pandemia e que a telemedicina tem sido exercida por nós médicos. Tenho atendido estritamente online, em teleconsulta e também tenho percebido o impacto do trabalho em casa na saúde mental e por conta disso a gente tem uma série de coisas para observar, para ficar atento e não perder a sanidade nesse período. Eu atendo muitas pessoas online, atendo muita gente que está em home office e que tem percebido uma série de dificuldades e às vezes a gente acha que é muito simples trabalhar de casa. Então beleza, a gente vai fazer reuniões, a gente vai fazer tudo online e não percebe que precisa ter alguns cuidados para manter a sanidade, porque uma coisa é você trabalhar de casa por um mês. Outra coisa é você começar, passa mês, passa mês, um atrás do outro e você continua restrito, né? Com uma série de resoluções. Vários pacientes nas últimas semanas têm me falado dessas dificuldades, né? No início as mesmas pessoas que eu atendi em março estavam falando, ah, está tudo bem, está tudo certo e agora em julho está tudo diferente. Começou, é, eu estava bem no começo, mas agora estou tendo mais dificuldade, tenho sentido essa sobrecarga. Se isso aconteceu com você, já comenta aí nesse vídeo e me fala. Porque de fato o cérebro está preparado muitas vezes para adaptações provisórias. Mas quando a gente começa a se manter em um determinado estilo de vida que a gente não estava acostumado e que você programou ali no background do seu cérebro o que seria por pouco tempo e repentinamente começa a se estender, começa a gerar uma grande sobrecarga psíquica e aquela velha sensação de quando será que isso vai acabar, não é? A maioria das pessoas têm falado isso, quando que isso acaba? Ai, não vejo a hora disso acabar. Gente, antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, tá, beleza, e se a coisa se mantiver assim por muito tempo? Nós temos que pensar para não ficar sofrendo, né, com ansiedade sobre o futuro? A gente tem que ter um raciocínio de ok, no momento presente está sim, como que eu faço para me organizar nesse momento, nesse esquema e não perder a sanidade? E não me desequilibrar? Esse tem que ser o raciocínio, porque se você ficar pensando o tempo todo em quando isso acabar, aí a coisa fica muito pior, você tem um sofrimento muito maior. E hoje a gente vai falar de sete pontos extremamente importantes para manter a sanidade mental trabalhando de casa, porque existe uma grande diferença entre trabalhar de casa e trabalhar em home office. Gente, trabalhar em home office é quando você tem um escritório em casa, tudo muito bem ajeitado, um office preparado para você trabalhar. Isso é um home office. Estruturado, estava tudo esquematizado para aquilo, você tem sua cadeira ergonômica de trabalho, você tem o seu espaço reservado. Outra coisa é, repentinamente, você ter que se voltar para um trabalho em casa, que você coloca o notebook na mesa, onde dá, né, o espaço que você tem na mesa de jantar, e aí você fica ali, se você tem filhos, as crianças ficam passando o tempo todo, a conexão da internet, da educação, a distância da criança fica caindo, você tem que levantar, tudo isso é diferente. Então, muita gente está falando que está em home office, não está em home office, está trabalhando de casa, porque a ausência de uma estrutura muda completamente, né, a maneira como você enxerga e o seu sofrimento sobre aquilo ali. Aliás, isso é extremamente importante, né? Acima de tudo, quando você, que você está pensando em melhorar o seu desempenho no trabalho em casa, é preciso, em primeiro lugar, que você pense como você esquematizou o seu espaço nesse lugar, tá? Porque o teu cérebro se organiza de acordo com o teu externo, nesse sentido. De acordo com a maneira como está a sua mesa, se você organizou as suas coisas, ele também vai conseguir iniciar esse trabalho em ordem. Então, a organização do seu espaço, onde você reserva para trabalhar, é importante para já ser o primeiro passo para a manutenção dessa sanidade e dessa estrutura para você manter a produtividade, tá? Eu nem tinha pensado nisso como primeira coisa das nossas dicas, né, das nossas questões importantes para falar hoje, mas isso realmente é algo extremamente importante. Bom, o primeiro ponto que eu reservei para falar com você sobre isso, sobre essa estruturação para que você não se desorganize e aumente sua ansiedade nesse processo de trabalho de casa, é que a primeira coisa que a sua família, se você tem família em casa, se você não mora sozinho, precisa saber, é que trabalhar em casa não significa estar disponível. Eu lembro que eu conversava muito, tem um amigo que trabalha de casa há muito tempo e ele dizia que essa era a maior dificuldade dele, né, do fato de estar em casa a família achar que ele estava disponível para fazer um favor, para resolver um problema, para responder perguntas, tudo isso, e não! Estar em casa não é estar disponível. E se você quer falar isso para sua família e está com dificuldade de falar, manda esse vídeo para eles, compartilha esse vídeo dizendo que, ó, eu estou em casa, mas não estou disponível. E isso é colocação de limites. Isso eu sei da dificuldade, dificuldade de quem tem filho fazer isso. Mas até os filhos também entendem se você coloca como de tal hora a tal hora, o papai, a mamãe, a titia não está disponível para falar com você. Tal hora a gente conversa. Isso é um estabelecimento de limites e isso é possível. Eu me lembro de uma história, eu tinha uma, há um tempo atrás, uma professora que estudava, era médica e pediatra, trabalhava e dava aula e tinha, e resolveu fazer um curso de direito. E ela tinha que estabelecer limite para a hora de estudar, né? E uma das coisas que ela fez foi, com as filhas pequenas, inclusive, foi dizer de tal hora a tal hora, eu não estou disponível, ninguém fala comigo. Ela trancava a porta do quarto. Realmente, as crianças no início batiam, solicitavam, e ela começou a estabelecer que a comunicação naquelas duas horas que ela tinha estabelecido era apenas por recado embaixo da porta, se fosse urgente. Isso foi a dinâmica que ela conseguiu na família dela, mas isso é extremamente importante, de fato. É preciso que a comunicação esteja muito bem estabelecida para que as pessoas também entendam a importância daquilo que você está fazendo. É preciso perceber que seus filhos, sua mulher, seu marido, quem for, quem estiver na sua casa, nunca viu você trabalhando e não sabe, talvez não entenda como é seu esquema de trabalho. As pessoas entendem quando a gente te explica. Não espere que as pessoas naturalmente saibam, né? A gente tem muito disso, de achar que ah, você já me conhece, você sabe que eu trabalho assim e tudo. Não, às vezes não, às vezes a pessoa não entende a sua dinâmica, ela não sabe o que é uma videoconferência, a importância de uma call, né? Que o pessoal tem. E não, é preciso que você diga. Então, o primeiro ponto é estar em casa, não é estar disponível. Estabeleça os horários que você vai se comunicar, como exatamente se você estivesse na sua empresa, tá? Ponto 2. A agenda do outro não é a sua agenda. Isso significa que você não precisa responder imediatamente as mensagens que chegam. Claro, dependendo do seu tipo de trabalho, não sei, né? Cada um vai adaptar o que eu tô falando à sua realidade. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, os e-mails e as mensagens são necessidades diretas do outro, da agenda do outro, não da sua agenda. Se você estabelecer o que você vai fazer naquele dia, as suas demandas, você já sabe, dificilmente um e-mail ou uma mensagem é extremamente urgente. Avaliando de acordo com cada contexto, é claro, mas geralmente aquilo que é urgente, a pessoa liga. que é extremamente urgente, sabe? A pessoa vai ligar. Porque, às vezes, ela coloca que é urgente dentro da demanda dela, não da sua. E eu tenho muitos pacientes do universo corporativo e tudo, e a semana passada foi uma conversa muito boa com uma delas, que ela tava numa empresa nova e começou a estabelecer limites com a chefia desde muito cedo. E os amigos, os colegas de trabalho que não fizeram, são o tempo todo, são a cada minuto atropelados pelas demandas dos superiores, e aí tentam atender isso o tempo todo. E com ela é diferente. Ela tá na mesma categoria deles, mas ela, desde o início, estabeleceu limites, e eles entendem isso. Inclusive, limites sobre a hora, por exemplo, de responder mensagens, sabe? Às vezes a gente sabe que as pessoas, elas não sabem o nosso limite. A gente é a gente que fala qual que é. E, pra estabelecer um nível de saúde mínimo, a gente tem que ter esses momentos pra responder. Porque as pessoas jogam em você a necessidade delas. Você atende ou não. Então, pra todo mundo, a necessidade dele é urgência. E, às vezes, não é. É a agenda dele. Então, esse estabelecimento de limites, de mensagens, a hora que você, de fato, responde aquilo ali, tem gente que, inclusive, só vai mandar naqueles horários, porque vai saber que são aqueles horários que você responde. Isso é praticamente um processo de educação, né? De educação do seu... da sua maneira de fazer, da sua maneira de responder, da sua maneira de viver. E, se você tem aqueles e-mails, aquelas pessoas que você tem que ficar de olho, eles vão ser o seu foco. E aí, você vai ficar percebendo e podendo responder imediatamente, porque esses, sim, fazem parte da sua agenda. Então, muito cuidado pra não responder e atender a agenda do outro, ao invés de atender a sua. Certo? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é extremamente importante quando a gente tá falando de saúde cerebral, foco e concentração. Como eu falei pra vocês, né, vários dos meus pacientes falaram que no início da pandemia tava tudo certo, né, estavam conseguindo levar, tava tudo bem, e agora estão com queixas de alteração do foco, concentração e memória. Gente, é óbvio que isso ia acontecer. Existe, inclusive, uma série de consequências, né, em saúde mental, que a gente pode conversar depois do pós-pandemia, né, mas agora a gente já tá vivendo esse meio e essa alteração de foco, concentração e memória. E faz muito sentido. Por duas coisas. Primeiro, pela sobrecarga psíquica que nós estamos vivendo, por todo o estresse que tá todo mundo vivendo, mesmo que não seja um estresse relacionado a medo de ser infectado, né, nós temos outros tipos de estresses nesse período, que é toda a mudança da dinâmica, toda a mudança do cotidiano, né, das necessidades e de atenção a coisas que antes você não dava atenção. Então, a gente já tem todas essas coisas que geram essa sobrecarga. E aí, as pessoas estão mais cansadas, né, mais como se elas estivessem mais exaustas. Você tá sentindo assim? Se tiver, escreve pra mim. Quando eu tô falando aqui, a gente já vai escrevendo e a gente vai conversando, que eu vou te responder. Tem esse sentido assim? Essa alteração de foco, concentração e memória, ela não é também só por essa sobrecarga do ambiente, daquilo que a gente tá vivendo. Mas também porque a maioria dessas pessoas estão vivendo e trabalhando diretamente no computador. O computador é a nossa, nosso local de contato, né? E aí, imagina, todo o processo, o período da vida da pessoa é em telas. Então, se não é na tela do computador, é na tela do celular e a hora do descanso dela é na tela da TV, vendo séries, filmes, etc. É um olho cansado, é um cérebro cansado, de estímulo visual. E por isso, o terceiro ponto de hoje é a gente pensar em intervalos periódicos. Na empresa, quando você tá trabalhando fora ou quando você se desloca muito, você tem esses intervalos, né? De mudança de foco, de atenção pra atividades diferentes. Seja pra você sair pra conversar com alguém, né? Pra perguntar alguma coisa ali no próprio ambiente de trabalho. Seja mudando de papel, coisa que você vai mexer. Então, pra isso, a gente tem que ativamente fazer os intervalos em casa. Então, a cada uma hora que você está trabalhando, por favor, levante-se. Faça um alongamento, né? Faça, mexa as pernas, abra a janela, dá uma olhada na janela e faz esse intervalo, porque isso é importante pra você não gerar uma sobrecarga cerebral de fixação na tela, de estímulo visual. E o tempo todo com aquelas luzes que penetram no olho o tempo todo. Esse período é importante também pra diminuir a possibilidade de fadiga. você aumenta a fadiga mental quanto mais tempo na tela você fica. É muita luz. É muita coisa digitando. E talvez, na empresa, você poderia pensar, mas quando eu estava na empresa eu ficava horas no computador e não tinha problema. Tinha. Só que você tinha outras coisas, outros estímulos ao seu redor. E agora está só você ali. E as pessoas têm falado, ah, que legal, aumentou a produtividade das pessoas em casa. Aumentou a produtividade medido até agora. Mas a longo prazo ou a médio prazo, quanto desse aumento de produtividade vai custar um prejuízo em saúde mental? Isso a gente tem que pensar. Porque, de fato, as pessoas podem até estar mais produtivas, né? Em alguns setores, isso foi mostrado que não mudou em nada em termos de queda. Muito pelo contrário, aumentou. Mas a gente tem que estar preocupado com o que isso vai gerar ao longo do tempo. em nível de estresse. Então, peço pra você, faça intervalos de cinco minutos, pelo menos. Dá uma volta a cada uma hora. Tá? E dá um descanso pro seu cérebro e pros seus olhos. Aí depois você volta. Esses intervalos periódicos de uma hora também podem incluir já a nossa quarta dica, que é, dependendo do horário que você faz o intervalo, pega e sol. Pegue sol. E o pegar sol não é só uma questão de preocupação com a vitamina D, que vocês já viram aqui que eu falo, e da importância que ela tem pro cérebro. Mas porque também, na hora que você sai pra pegar sol, seja, ah, você diz, ah, não tem quintal, beleza, vai na janela ou vai na sua varanda. Porque também é a hora que você olha pra outras coisas. Mas não é um pegue sol com o celular na mão respondendo as mensagens, tá? É um pegue sol de fato. Larga o celular, larga o notebook, larga o tablet, larga tudo que te dá contato no trabalho. Vai lá, pega dez minutinhos de sol entre meio, onze e meia, meio dia e duas da tarde. Esse é o melhor horário. Porque aí você tanto favorece o aumento da sua vitamina D. quanto você faz um intervalo, certo? O pegar sol tem vários significados. Inclusive, ampliar o contato com aquilo que é natural. E nesse momento que tudo é digital, né, que a gente tá fazendo todos os nossos contatos com pessoas através da tecnologia, é importante que a gente também tenha momentos de contato com aquilo que é natural. E muita gente não tem a oportunidade de morar num sítio, né, mais perto de de locais que é fácil pisar no chão, né, na grama e tudo, mas o sol é mais fácil. Então, se você mora num apartamento, é mais fácil. Mas a gente precisa ativamente pensar e lembrar disso. Porque se for esperar uma oportunidade em que eu vou estar livre, tranquilo, nesse horário mais importante, não dá. A gente tem que pensar nisso e fazer. Que essa é a diferença, né, trabalhar em casa tem feito a gente ter que pensar em outras coisas que a dinâmica antes não não favorecia você pensar ou não precisava você pensar. Pessoas, por exemplo, que se deslocavam muito na cidade e pegavam só precisavam pensar nisso. Agora a gente tem que pensar nisso, porque senão a gente perde a noção do que que é trabalho, do que que é casa. E esses intervalos que a gente está falando aqui, inclusive, tem um outro momento aqui que eu vou falar, precisa existir para que a gente consiga fazer essa diferenciação, tá? Uma outra coisa extremamente importante que é a nossa quinta dica ou quinta, quinto ponto importante é não almoce na frente do computador. Não faça suas refeições dependendo do horário que você, seu pico de trabalho, não sei se você é mais noturno e no horário da janta você está lá ou se você é na hora do almoço, mas não faça sua refeição na frente do computador. exatamente pelo motivo que eu falei antes, que é, o seu cérebro precisa de diferenciação de ambientes. Então, a hora que você estiver trabalhando, ele precisa saber que você está trabalhando, a hora que você está comendo, você está comendo. Até porque a drenagem de sangue para o cérebro e para o trato digestivo é diferente quando você está nessas atividades diferentes. Essa coisa da diferenciação do que é casa, do que é trabalho, se você mesmo não faz, como você quer ser respeitado pela sua família quando você está querendo trabalhar e eles estão te perguntando coisas ou te demandando coisas. Se nem você souber qual é a sua separação, a linha entre estar no trabalho ou estar em casa, como que você quer que as pessoas saibam o seu limite? é o seu comportamento que vai demonstrar para as pessoas onde é o seu limite. Certo? Então, essa coisa da alimentação do seu local é importante também para você estar extremamente no momento presente quando estiver fazendo uma atividade que tem a ver com produtividade também. Então, estar no momento presente e reduzir o estado de ansiedade e aumentar a concentração é estar fazendo aquilo que tem que ser feito naquela hora e naquela hora que é reservado para você comer esteja plenamente presente diante do seu prato para que você sinta gosto sinta cheiro para que você usufrua desse momento de se alimentar que é extremamente importante. Inclusive, é muito difícil você conseguir exercer até a gratidão de estar ali comendo de ter aquele alimento diante de você se você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Certo? A nossa sexta dica é faça a pausa do cafezinho. E a pausa do cafezinho é aquela que sempre se faz na empresa. Você está ali fazendo muito tempo sentado e você levanta a conversa com um colega ou com uma pessoa e vai lá e toma um cafezinho. Em casa não dá para fazer isso. Geralmente, as pessoas o que elas fazem? Elas pegam o café e põem do lado do notebook para ficar tomando enquanto ela está trabalhando. O melhor de tudo isso não é esse procedimento. É você daqui uma hora eu vou fazer a minha pausa então eu vou tomar o meu cafezinho. E aí sim você pode passar mais de 10 minutos como a gente falou no início. Mas a pausa do cafezinho mesmo que você tenha tomado antes já está ali sentado ela é importante porque ela é simbólica. E o nosso cérebro funciona muito bem com símbolos e ele sabe que a pausa do cafezinho que você fazia antes era uma pausa para você e esse é um bom momento. Eu falei destaquei a pausa do cafezinho diferente da outra pausa que eu falei exatamente por conta dessa falta de controle que as pessoas têm sobre o consumo de café para gerar estímulo acabando colocando ele do lado do computador e perdendo a noção até do consumo. Quando você perde a noção do consumo você gera muita sobrecarga do seu sistema de gestão de estresse do seu eixo do estresse. Se você consumir muita cafeína o dia inteiro para aguentar o trabalho no fim do dia você vai estar acabado porque você tem um alto consumo de outros minerais para a produção de dopamina para foco e faz com que no fim do dia você esteja muito mal muito cansado. Então faça os intervalos para o cafezinho e não tome direto. Certo? E a nossa última dica a nossa sétima dica não, a nossa sétima questão importante para ser observada é tenha a hora certa para dar respostas para as pessoas. Isso diz isso é resposta para a família o WhatsApp isso é resposta para o chefe isso é resposta para amigos. Tá? Porque a gente falou inicialmente da hora de responder as pessoas no que desrespeitar o trabalho esse último ponto leva em conta também as demandas de família quando a gente está em casa e muitas pessoas estão em casa elas perdem um pouco a noção a ideia da hora que você tem que de mandar mensagem de responder e às vezes a gente fica muito angustiada nossa tem que responder fulano nessa hora né e é muito importante que você também enxergue os WhatsApps de demandas não de trabalho como algo importante para você gerir nesse momento porque as pessoas jogam em você a necessidade delas como eu falei mas quem diz a hora de responder é você dentro da gestão da sua própria saúde do seu próprio tempo isso é muito importante porque senão a gente vai ser atropelado por tudo isso e a gente sabe que toda essa mudança da dinâmica toda essa mudança da maneira de viver impactou em vários setores e se a gente não se organiza nas horas de responder as pessoas sejam elas do trabalho sejam elas da nossa família a gente começa a ficar se sentindo em overload como se fosse um monte de gente atravessando você atropelando você porque a necessidade delas está em primeiro lugar porém para elas não para você certo? a gente precisa ter bom senso para tudo isso existem coisas que de fato são urgentes e a gente vai responder naquela hora por isso que a gente tem que gerir as outras que não são para que consigamos manter a nossa sanidade reduzir os níveis de ansiedade os níveis de estresse e reduzir a possibilidade de consequências mais graves num futuro próximo por conta das mudanças na dinâmica do dia na pandemia certo? espero que esse vídeo tenha te ajudado se você acha que vai ajudar alguém que está trabalhando em casa compartilha com essa pessoa se inscreve nesse canal aqui se você não está inscrito boa parte de vocês assiste mas não se inscreveu ainda nesse botãozinho vermelho aí inscrever-se clica no sino ativa as notificações e olha aí os outros vídeos se te interessar tem vários vídeos sobre ansiedade aqui no canal que podem te ajudar e ajudar outras pessoas certo? e eu te aguardo no nosso próximo vídeo até lá e aí Legenda Adriana Zanotto